Música Música E eu, 6 horas da manhã, tô no complexo, vou trabalhar De cadeira assinada, bocado 50, pode me formar Porque o da cabrida é puro, se andar na linha ganha condição Tu começa de vapor, depois vira gerente e fica de padrão Tu começa de vapor, aí, olha só Tu começa de vapor, depois vira gerente e fica de padrão Tu começa de vapor, aí, olha só Tu começa de vapor, depois vira gerente e fica de padrão Eu tô, tô quegeiro do cinquenta Oi bandida, assultante Ai meu Deus do céu, como é bom Se�ta simpante Eu tô, tô quegeiro do cinquenta Oi bandida, assultante Ai meu Deus do céu, como é bom Se�ta simpante Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Como é bom Se�ta simpante Ai meu Deus, Deus do céu, Deus do céu, como é bom ser pra fim parte Pra fim parte, pra fim parte, Deus do céu, Deus do céu Dia de tiroteio, a chapa tá quente, o caô tá formado Os ferros invadem o complexo e os moradores ficam tudo assustados É barulho de tiro e de helicóptero que chega a volta do terror Mais uma bala perdida e acerta o morador E o 50 revoltado tomou uma dura e passou o partido Deu a volta na grota, pegou o G3, deixou o fugido Naquele momento não tinha jeito, tudo podia acontecer Vida de bandida é assim, ou você mata ou vai morrer E eu, seis horas da manhã, tô no complexo, vou trabalhar De cadeira assinada, porcado 50, pode me formar Porque o da cabida é puro, se andar na linha ganha condição Tu começa de vapor, depois vira gerente e fica de patrão Ai meu Deus do céu, com minha bom te roligo Com minha bom te roligo Ai meu Deus do céu, com minha bom te roligo Ai meu Deus do céu Tchau, 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 tchau